Quando, 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 quando toca essa é foda Peka, 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 peka Quando, quando toca essa é foda DJ ao fim, DJ ao fim DJ 2D, DJ 2D Eu tava lá na VK Quando, quando toca, 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 toca Quando toca essa é foda Quando toca, quando toca essa é foda Quando toca, quando toca essa é foda Quando toca essa é foda Quando toca essa é foda DJ ao fim, ao fim, ao fim, ao fim, ao fim Quando toca essa é foda 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 Um louco de agressão Vai tá cheia performance Pede, pede, pede Vona por cidadã Vona por cidadã Quando, quando toca Gui tá linha Quando toca, essa é foda Pega, 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 pega Eu tava lá na beca Eu tava lá na beca Eu tava lá na beca Quando toca, essa é foda Essa, essa, essa É a união da bachada, pô Ha 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 ha